Os amapaenses que precisam tirar o visto francês estão tendo que recorrer à internet para fazer o pedido, já que a agência consular que ficava aqui em Macapá foi fechada. Felizmente, há a possibilidade dela ser reaberta. O Amapá sempre teve uma relação muito próxima com a França. Temos uma ponte binacional, dividimos a fronteira com a Guiana Francesa, um departamento ultramarino da França, temos uma escola de línguas e um centro franco-amapaense. E tínhamos uma agência consular francesa que, por mais de 20 anos, funcionou neste endereço no centro da capital amapaense. Em 2015, mudou-se para este outro prédio, também no centro de Macapá, e há pouco mais de quatro meses, suspendeu as atividades. Era o fim da comodidade de tirar um visto francês em Macapá. Fechar a agência consular que nós tínhamos em Macapá generou dificuldades para os brasileiros. Nós estamos comprometidos em abrir de novo a agência consular, o mais rapidamente possível, para que os amapaenses possam pedir vistos aqui de novo como antes. Mas, para isso, o consulado francês em Brasília precisa enviar um consul honorário e reorganizar as atribuições da agência consular de Macapá. Enquanto isso não ocorre, a única maneira de obter o visto seria viajar até Brasília. Mas, graças às boas relações, quem está no Amapá ainda tem uma regalia. O amapaense que deseja um visto francês deve entrar no site da embaixada, pegar a relação de documentos e enviar via correio para Brasília. O passaporte será enviado de volta em até 10 dias. Então, é bastante rápido, funciona bem e vamos ter que continuar assim até que nós podamos abrir de novo a agência consular aqui. Mas, nosso objetivo é ter de novo uma agência consular que permita aos amapaenses pedir o visto diretamente aqui em Macapá. Então, vamos reforçar o site para fazer a solicitação do visto. É o br.umbafrance.org